Salve rapaziada, bora de diesel? É o seguinte, nesse vídeo nós vamos colocar pra derreter Esse vídeo eu vou colocar diesel nessa moto até a situação ficar crítica E é o seguinte Ela já está com diesel no tanque Eu precisei misturar Eu não né Um colaborador aqui da oficina Usou a moto e ela estava complicado pra usar com bastante diesel Demorava muito pra ligar, pra aquecer Pra chegar numa condição que ela ficasse estável Então ele foi e colocou 20 reais de gasolina na moto Isso no vídeo anterior, pra quem assistiu Quem não assistiu e quem assistiu Já deixa aquele comentário nesse, aquela curtida, inscreva-se no nosso canal Só pra poder deixar vocês aqui no andamento que nós estamos Ele colocou 20 reais de gasolina Essa gasolina misturou com aquele diesel, com gasolina que já estava no tanque E aí eu fiz vídeo ontem com essa moto É uma moto, é um step da oficina Eu tenho uma moto que nós usamos pra poder fazer as correrias da oficina Que eu chamo ela de sonho, carinhosamente Mas quando o sonho já está sendo utilizado por alguém E uma outra pessoa precisa sair Aí monta no twistão e vai de twistão E isso é frequente Então o uso dessa moto é meio frequente Pra fazer um correzinho ou outro na oficina E aí nesse correzinho ou outro ficava desconfortável pra poder usar com diesel Que é o ponto que ela parou no último vídeo do diesel Por quê? A moto aquecida, ela ficou perfeita Eu não percebi nenhuma perda de potência A moto ficou perfeita Com aquela quantidade disso que eu usei no vídeo anterior Porém a moto fria, ela dá muito trabalho pra poder ligar E ela ligava, morria, ligava, morria Tinha que ficar queimando a embreagem, acelerando rápido ali Até o giro conseguir subir, sair queimando a embreagem E aí uma vez que a gente conseguisse arrancar com a moto Já era Era a vida normal Que ela pegava ali uma frequência e já era Era uma marcha atrás da outra E a moto ficava perfeita, tá? É... Então paramos nesse ponto Já usamos a moto, ó Quilometragem de hoje 1.362 km Eu não lembro qual a quilometragem que tava no vídeo anterior do diesel Mas acho que eu passei essa quilometragem Então o uso que teve dessa moto foi essa A reserva tá piscando E esse vídeo eu vou fazer em duas etapas Eu vou colocar primeiro 2 litros de diesel Vou dar um rasante Andando, sem dinamômetro Se eu conseguir andar, se eu conseguir usar a moto Vou voltar e colocar mais 2 litros de diesel Rasante Até ficar muito ruim de usar Beleza, pessoal? Esse vídeo Não é um incentivo pra vocês poderem usar diesel Eu não acredito que tenha algum benefício de usar diesel E também não quero incentivar vocês a usar diesel no motor É um combustível Que tem proposta totalmente diferente Do combustível que essa moto foi feita pra utilizar Da gasolina e do álcool Então desde viscosidade Que é totalmente diferente Isso já vai interferir na vazão Na fluidez De bomba, de bico E até em questão de combustão O diesel Ele é um combustível Que ele Não tem a volatilidade da gasolina Não é fácil de entrar em combustão Por uma centelha Igual a gasolina Igual o álcool Da mesma forma, né? É um combustível Que nos motores a diesel A combustão Ela acontece devido A um ponto de pressão e temperatura Ao excesso de pressão Pressão gera temperatura Chega uma hora que o negócio entra Numa combustão sozinha Então o motor diesel Ele é um motor que ele A construção dele é diferente Os anéis A espessura do pistão A espessura da canaleta É totalmente diferente Do motor de combustão interna Eu também não acredito Que vai ter algum malefício A não ser o mau funcionamento Do motor Ah, vai danificar o motor Vai danificar a bomba Eu não acredito nisso Beleza? Eu acredito que simplesmente O malefício seria Essa questão do mau funcionamento E um possível malefício Que poderia acontecer Que eu tinha essa dúvida Seria de ocorrer detonação De ocorrer Detonação espontânea Porque o diesel Era um combustível Que misturou a gasolina Ele vai mudar Os conceitos da gasolina Agora vamos parar de falar E vamos abastecer primeiro Aqui, vamos de diesel Agora diesel S10 Diz a lenda Que esse aqui é o brabo Será que é mesmo? Vamos colocar dois litrão Aqui na bichona Os frentinhas nem vêm aqui É diesel É diesel É diesel É É uma nova versão Essa daqui É triflex Aí vai diesel também Coloca dois litros Por favor Hã? Tem certeza Que não vai dar problema Não? Não Para você é tranquilo Pode abastecer Ninguém abastece mais Essa moto E aí, meu amigo? Não vai estragar tudo Cara Primeira vez Nós rodamos, né? Essa vai ser a segunda vez Agora Só que a primeira vez Eu coloquei aquele diesel Comum E o pessoal falou Que o diesel comum Ele é mais grosso Tudo Falou que Se estragar Essa moto Que nós vamos pagar Você? Mas eu quero É que essa moto Vire dos avessos Eu quero É que essa moto Pode mandar marcha Coloca dois litros Só dois litros Dois litros Ei Eu quero só Ver a resenha Entendeu? Tem uma galera Que está acompanhando Essa situação Agora vai Agora está filmando Agora vai Aquela vez não Mas essa vai Vai Agora vai mesmo Ei É o seguinte É uma curiosidade Que muita gente As pessoas tentam Notar a placa Por que, viado? Eu tenho que processar Porque Com o canal Não é de sensação Mas é o homem do céu Ei É o seguinte Eu estou suando Ei Sabe o que acontece Eu quero que chame a polícia Eu estou suando Eu quero que chame a polícia mesmo Eu coloque o que você quiser Coloca a cachaça Eu coloco Eu trabalho no jet, mano Eu trabalho no jet, motos Eu sou o jet, pô Eu sou o cara Isso aí mesmo Sou o jet, motos Isso aí Eu sou o jet E você vai ser no vídeo do YouTube Já dá um joia pra galera aí Já dá um joia Parabéns, mano Tamo junto Eu sou o jet Eu sou o Luiz, pô Olha aqui, ó Deixa eu ver a tua identidade Ó Não, você vai ver eu, né Aqui nos vídeos Opa Vou abrir aqui no YouTube, certo? Aham Ali, ó Fum Aqui meu canal Jet, motos, preparações Olha aqui, ó É tu mesmo, mano É nóis? Não Eu sou quase ruim de gente Não ando com documento Aqui, ó Isso aqui é meu Instagram É nóis mesmo Show Bacana Bacana demais, bacana demais, cara Então é o seguinte, meu irmão Só temos o cartão aqui Tamo duro Vou ter que pagar no Pix lá dentro Ô rapaziada Vocês viram abastecer agora, né Vocês viram que é quente E eu vou Dar uma pausa aqui no vídeo Pra poder pagar lá no cartão E nós já volto no rolê Rapaziada Bora então, né Só pra vocês poderem conferir aqui, ó R$13,14 2 litros de diesel E É marcha Vocês viram essa falhada que ela deu? Já deu de cara a falhada Mas na sequência já estabilizou já, ó E os frandes aqui Não queriam abastecer minha moto Eles ficaram com medo, né pessoal? Porque às vezes Acontece, né O pessoal vai no posto Já aconteceu comigo as duas coisas Às vezes eu vou no posto Pede pra colocar Gasolina Eu já pedi pra rolar gasolina Na moto que é álcool E eu tive problema Eu já pedi pra colocar álcool E o frandesco colocou a gasolina Ó ela falhando Aí é problema pra eles, né Então ela ficou com medo Do tipo da moto falhar Alguma coisa Eu queria ir lá com Né Com querer Fazer com que eles paguem ali Pelo dano Possível dano causado ali Pelo diesel, né Então ela Ela foi certa Você viu que a moto falhou agora há pouco? Ela tá dando uma faltinha assim Como se estivesse com pressão de bomba abaixo Eu acho que acontece uma coisa, pessoal Além do diesel ser um combustível diferente, né A proporção de mistura dele É... Pra ter um mínimo de funcionamento ali Misturado com essa gasolina do tanque Vai ser diferente E na programação da moto Não tem, né Não tem essa opção Então A mistura da moto Não vai ser ideal E isso vai ocasionar Uma falta Um excesso Algum defeito aqui Que no caso Vimos que é falta, né E... E também o diesel Ele é um combustível mais viscoso Então tem hora que a gente teria que aumentar a pressão de bomba Pra poder manter a mesma vazão Então aumentar a vazão do bico Pra poder manter aquele mesmo parâmetro de alimentação De um combustível que tenha a viscosidade No caso da gasolina, né Então isso muda também Olha aquele rolê da zona rural É outro nível, né Ei, ah Eu gosto de ver essas coisas, hein Eu vou dar uma volta aqui, ó A quilometragem 1.365 Mano, ali vai sair no YouTube, hein Gente boa Então é o seguinte, rapaziada Eu vou dar essa volta com a moto Vai ser uma volta de uns 5, 6 km Pra ver como que ela vai se comportar E na sequência eu vou voltar pra aquele mesmo posto E vou colocar mais 2 litros de diesel Ou vou em posto diferente, eu acho Eu vou em outro posto abastecer Pra ver a reação dos frentistas Fechou? Vou em outro posto E é bom que nessa região que eu tô rodando Tem bastante sinal de telefone E bastante Wi-Fi também Pro cara poder pedir pra alguém ir buscar, né Caso a moto pare Isso aqui é tranquilo, né Isso aí é o que me deixa mais confortável De fazer esse teste aqui com vocês Entendeu? Confia Confia que tem Ó, um pontinho Opa Ó Um pontinho aqui no combustível Tava piscando a reserva, né Ó os brabo aí, ó Só tratorzão de qualidade, hein É louco Coletadeira pra colher o arroz É isso aí Potência da moto, pessoal É só aquela faltinha Quando a moto tá linha, você é louco É uma lindeza Uma situação, pessoal Que nós não é burro, né Nós faz a loucura Mas nós também não é muito burro, né Exemplo Se a moto estivesse com etanol no tanque Com álcool E eu colocasse diesel Iria virar no chapéu velho Porque o álcool não mistura ali com o diesel Então, exemplo Se eu quiser colocar aqui água no tanque da moto Eu coloco água Se eu quiser aqui no tanque E rodo com água Uma certa quantidade O que eu teria que fazer Eu teria que tirar a gasolina Abastecer com etanol E aí eu coloco água por cima Coloco água Coloco cachaça Coloco o que for Já deixa aí nos comentários O que vocês gostariam Que eu colocasse Dentro dessa linha De líquido No caso, pra mim Rodar com diesel Com óleo Com alguma outra coisa Aí eu já preciso usar gasolina no tanque Então a moto estava com gasolina no tanque Tinha uma misturinha de álcool e metanol Mas era pouca coisa A primeira vez que eu abasteci, né Mas o que estava predominando aqui Era gasolina Sendo assim Aí eu já posso colocar o diesel Uma pequena quantidade Eu sabia Eu já imaginava que não teria problema Uma pequena quantidade Agora uma quantidade grande Igual eu coloquei Dois litros Pô, já é bagulho louco Já não tinha referência nenhuma E igual eu estava falando No início do vídeo A minha ideia não é Sugerir pra vocês Que usar diesel é bacana É simplesmente trazer essa curiosidade E se colocar E se usar Vai ter algum problema Na guerra Sacaram? E na guerra Estou de moto ali Estou em uma situação complicada E eu tenho Um litro de diesel aqui Posso colocar? Vocês viram que sua moto Fora injetada Com uma taxa de compressão baixa Né? 9, 9,5 Que é o caso da média E se for flex Eu acredito que esse teste Vai representar vocês Vocês já vão entender Que vocês vão conseguir Chegar no lugar Que vocês precisam chegar Numa situação de urgência Ou pra quem acha Que vai colocar diesel E vai quebrar a bomba E vai danificar as borrachas Esquece É vida normal É tranquilo Até no caso Uma quantidade baixa Aqui tem mais de meio a meio Aqui Foi dois litros Deve ter um meio a meio Aqui Nesse vídeo Mas no próximo vídeo Eu vou chegar no outro posto ali E vou colocar mais dois litros E nós vamos aumentando Essa quantidade Agora eu vou pegar Um trecho de rodovia E vou dar um acelero Na mola Até chegar no próximo posto Eu vou num posto bem raiz Um posto bem de caminhoneiro Parar na bombona de diesel Lá com a bichona E nós vamos ver O que vai dar E aí Vou num posto na BR Na rodovia 101 Aqui E é isso aí rapaz Rodovia Mário Covas Vamos lá Num posto bem raiz Colocar mais dois litros De diesel na bichona Até então A vida normal E um detalhe Que não é detalhe Que eu percebi Na primeira vez Eu coloquei o diesel Então agora Eu já tenho uma bagagem Um pouco mais Para poder passar para vocês Eu percebi Que no uso Com o motor aquecido O uso Ele altera pouco Agora essa moto Se eu parar ela Deixar o motor esfriar E for sair com a moto Igual eu já comentei No início do vídeo A moto fica horrível Horrível E eu vou arriscar Dizer que eu escutei Uma batida de pino Ó Dei uma griladinha Eu acho Que vocês não vão escutar Eu vou ficar quieto E vou tentar Forjar essa batida de pino Ela bateu Eu estou aqui Em sexta marcha Baixa a velocidade E eu dei uma acelerada É uma situação Que a injeção Vai dar uma avançada No ponto É uma situação Como o motor Está em baixa velocidade Ele tem mais tempo Para poder admitir Ele vai encher mais É uma situação De carga E que o ponto Vai lá para frente Então é situações Mais favoráveis Para poder dar Para o motor Poder apresentar Esse defeito Ou esse fenômeno Que é um fenômeno Que pode ocorrer Na gasolina também Gasolina de má qualidade 160 Ela ocorre Esse fenômeno Numa condição De plena carga Que é essa Uma situação Que você está esforçando Ó Ó Grilou hein É Ela apresenta isso Até para modos originais O combustível certo A 160 acontece Ela grila É muito comum 160 Quebrar canaleta Sem nenhum tipo De preparação Dependendo da forma Que o operador Vai operar Sua máquina É mais favorável Para acontecer isso aí Um cara que não gosta Muito de reduzir Que anda mais Com macho empilhada Subida Tudo caralho Que vai andar devagar E que não está forçando A moto É a situação Que ele está forçando Que a biela Com risco até de quebrar E sair pelo bloco Agora é pau Corre e cacete Bora Certa marcha Tá bom Tá ruim não Aqui é reta Tá top Diziozão Tá falando grosso 45 44 Forta Olha o vaquinho Olha o vaquinho Lambi o caminhão Eita que não cortou Mas olha só Que permanência boa Tá reta Olha aí Viriscou 47 Vou flechar Nem mudou nada Eu flechei Rapaziada Não mudou nada Vamos pegar o vaquinho Do carro Lamber o retrovisor Não dá pra passar Não dá pra passar Muito perto Os caras se assustam O top é passar Lambendo É vir na ponta E passar um dedo Olha só Passou a carreta Já baixou pra caramba Mas tá top Mas tá top Pessoal Olha só Uma performance Ali Ó Escutei grilar Opa O cara tá com o pisca ligado Vai entrar Meu filho Vai dar uma beliscadinha Vai não Então desliga o pisca A moto começou A moto começou a grilar Pessoal Eu percebi Quem é dois tempero Andei muito de dois tempos E pra Pra quem não tem esse hábito Pra quem não desenvolveu Esse tom Eu acho A dois tempos Ela grila Em várias situações E andei muito de dois tempos Me criei em cima de motor Dois tempos E com poucas condições Então eu não tinha condição De usar uma gasolina pódio De usar um óleo da hora Bem que o óleo Não tem interferência nenhuma Mas eu não tinha condição De usar uma gasolina pódio Bem que o óleo sim Muito óleo Já vai dar menos combustível E também altera O acerto das dois tempos Hoje eu sei disso Na época eu não sabia Mas enfim Nas dois tempos Sempre teve bomba de alto lube Então a mistura de óleo É no pelo Mas O sensor de detonação É o ouvido do cara Então o cara escutou A moto grilar Ali o cara Perceber a moto diferente É sempre o dois dedo Na embreagem Que isso Isso vem no dois tempos Nunca sai daqui E a moto grilou O cara vem Puxa o afogador Puxa o cabo do óleo Tira um pouco a mão Desliga o ignistop Acelera a moto O desligar o ignistop Acelerar é monstro No motor dois tempos Você tá forçando Entrar aquela mistura Aquele ar e combustível Frio Ele vai passar pelo cárter Vai ser transferido Pelo cilindro Vai pra câmera de combustão Vai sair pelo escape Então É uma situação Que esfria muito o motor Então assim ó O cara tá andando aqui Com dois tempos O cara tá vendo Que o bagulho tá grilando Já chegou uma curva O cara já vai frear assim Já vai Vélios tempos E eu já rodei muito Os dois tempos E eu vou falar pra você Que eu nunca fiquei na mão Mas a gente Aprendeu cedo A desenvolver as técnicas Desde a época Das mobilete De menor E o cara vai Aprender a ser ligeiro Com a vida Então uma moto Grilar pra mim Mais credo Eu vou com essa moto Pra Bahia Grilando E não quebra esse motor Já o cara Que não tem essa percepção O cara quebra essa moto Em um quilômetro O cara vai segurar A merda ali O bagulho começou A grilar naquela situação O cara não vai saber Sair daquela situação Que tá grilando Ou não vai tirar a mão Do acelerador Né Enfim O cara é quadrado O bagulho vai grilar Vai quebrar canaleta E vai explodir E com todo respeito A maioria das pessoas São assim Né Ninguém tem a obrigação De desenvolver esse senso De escutar a moto grilar E de saber que tá grilando De saber que esse barulho É uma pré-ignição Que inclusive É diferente de moto Pra moto Eu lembro quando eu enjeitei Minha XT600 O grilado dela Era totalmente diferente Do grilado da minha estrada Que é diferente Do grilado dessa moto Todos é Tem suas semelhanças Aquele barulho bem fininho De uma chavezinha batendo Numa situação específica Então é uma questão Que tem suas características Mas o ruído A tonalidade é diferente Ó vai grilar Agora aqui não vai dar Vou fazer um vídeo Só de um grilado Pra vocês Pessoal Eu vou dar essa volta Nem sem contemplar Esse vídeo Pessoal Acho que deu já Vamos pro próximo Então né Eu vou desligar Aqui o vídeo 15 minutos Eu vou desligar O vídeo Que vai ficar com uns Vinte e poucos minutos E aí o próximo vídeo É nós colocando Vai ser nesse posto aqui Eu só vou fazer o retorno Nesse posto aqui Vai ser eu colocando Mais dona de diesel E aí eu já não sei Se eu vou chegar na oficina Tá Mas Nós estamos aí Pra dar cara pra bater E pra fazer o teste Por vocês Bora lá Vou desligar Até o próximo vídeo Se ficou até aqui Já curte Comenta Siga nós no Instagram E é marcha Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON